Bem-vindos a Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações Spartans, aqui quem fala é o Mestre-Chefe. E no vídeo de hoje, pessoal, estaremos fazendo a análise do sexto episódio da série de Halo exclusivo do Paramount+. Análise do sexto episódio com spoilers, então já estejam avisados. Caso você ainda não assistiu ao episódio, feche esse vídeo, vai lá no serviço da Paramount, assiste o episódio e depois volta pra cá pra gente estar fazendo essa análise juntos, tá certo? Pessoal, antes desse vídeo começar, eu só queria trazer um questionamento que muitas pessoas vêm fazendo aí nos comentários a respeito do porquê que eu não coloco imagens da série, né, passando aqui durante a análise. Eu não assisti outras análises de outros canais até porque eu queria, né, não queria ser, colocar uma certa influência nas minhas opiniões. Eu quero assistir a série toda, depois eu vou ver o que as outras pessoas estão falando nas suas análises e tudo mais. E a única vez que eu coloquei imagens da série, né, que foram os dois trailers que saíram, meu canal sofreu até... deu aquela notificação de direitos autorais e tal. Então pra não ter essa dor de cabeça, eu não sei se outras pessoas estão colocando e eles estão passando, mas pra não ter essa dor de cabeça eu estou preferindo fazer as minhas análises sem colocar as imagens dos episódios, tá certo? Eu vi que tem muita gente nos comentários que, ô, mestre chefe, coloca, né, algumas imagens ali pra poder contextualizar mais as suas opiniões e tudo mais. Mas eu não estou colocando porque a única vez que eu coloquei o canal aí sofreu uma notificação, né, de direitos autorais. Não é strike nem nada, mas é chato, né, você ter que lidar com essas situações. Então pra evitar isso eu não coloco as imagens, tá, dos episódios, né, trechos de vídeos de episódios aqui na análise. Eu espero que eu possa ter a compreensão de vocês aí nesse assunto, tá certo? Mas enfim, eu só queria trazer essa parte inicial no vídeo porque realmente bastante gente nos comentários vem, né, sugerindo pra colocar as imagens e tá aqui a explicação do porquê que eu não estou colocando, tá certo? Mas enfim, recado dado, aviso de spoilers dados, vamos lá pra análise do sexto episódio da série de TV de Halo. E eu já devo começar, né, cara, foi um episódio diferente, né, a gente vem do quinto episódio que tem um episódio que é mais ação, tiroteio e tudo mais, tá, aquilo que a gente estava esperando, né, e hoje a gente tem, né, um episódio um pouco mais de novo, mais contido pra levar a história pra frente e tudo mais. Eu devo dizer que é a primeira vez que eu, nas minhas análises, que eu vou trazer um ponto que eu não gostei muito da série, né, que tá relacionado ao personagem do Master Chief. Vamos deixar claro uma coisa, né, antes de tudo. Eu não tenho problema com o Master Chief ser da maneira que ele é, né, é um John diferente, é um John que tira o capacete, né, é um Master Chief que fala mais, que é mais expressivo e tal, é um Master Chief diferente da série dos jogos, né, a série de TV é diferente da série dos jogos. Isso aí eu entendo, eu aceito perfeitamente, não tem problema nenhum. O meu ponto, em cima do que eu vou reclamar aqui, é porque parece que não há consequências pro que ele tá fazendo. Como assim, Master Chief? Olha, eu que já tenho, né, uma certa experiência com militarismo e tudo mais, vocês já sabem aqui no canal, cara, o Master Chief tá muito subordinado, pô, e não tá acontecendo nada pra ele, sabe? O episódio começa, né, ali com o John, né, questionando a si mesmo, né, a respeito do que ele descobriu do Projeto Spartan, né, que a Dra. House sequestrou ele e tudo mais e tal, tanto que é uma coisa que é até falada depois no episódio mais pra frente, né, a House conta de fato tudo o que aconteceu pro Master Chief, mas de fato o Master Chief, né, naquele transtorno e tal, o bicho simplesmente prende a Dra. House no laboratório dela e ele meio que ameaça ela pra poder, né, ver quais são os limites que a Cortana tem sobre o controle do corpo. A gente sabe que a Cortana pode controlar todo o corpo do Master Chief, só que ele não tem ciência disso, né, e ele vai lá testar ali pra, né, ver até onde a IA pode chegar a controlar ele. E aí o Master Chief meio que prende a Dra. House, né, no laboratório dela com... e ele ativa o processo de descontaminação. E que vai, né, provavelmente, e que, né, se ele permitisse que aquilo ali acontecesse, a Dra. House é liquidificar, eu acho que é assim que fala bem na frente dele, é matar a House. E aí ele fica ali até o último segundo segurando e tal, mas, né, ele vê que a Cortana não vai fazer nada, ele vai lá e tira ela. Assim, cara, num mundo normal, o Master Chief estaria preso a essa altura, né, ele não tá preso porque, primeiro, ele é o protagonista da série, e, segundo, a House quer segurar a peteca porque, né, tá ali, né, ele é o cara que tá ajudando no Projeto Esparta e tal, mas, cara, eu não sei, eu não sei se isso é uma crítica válida, mas é uma coisa que me incomodou um pouco nesse episódio, no sentido de que... Ah, deixa passar porque é o Master Chief, entende, eu não sei, é uma coisa, né, pra mim, né, de novo, é uma coisa minha, né, minha vivência dentro do militarismo, porra, o cara fazer uma merda dessa na vida real, bicho, tá fudido, entendeu? Mas, enfim, é a série, né, deixou passar essa questão, de fato é uma coisa mais que me incomodou pessoalmente, não é algo que estraga a série, né, até porque ela tem que continuar seguindo a história, mas, de novo, não são as ações do Master Chief que estão me incomodando, são as reações, o fato de não ter uma consequência por ele quase ter matado a Doutora House, né, ele poderia ter matado a Doutora House ali, mas, enfim, eu entendo que ela quer segurar a barra porque o Master Chief tá descobrindo a identidade dele e eles precisam do Chief pra poder ver a questão do artefato, Forerunner e tudo mais e tal, enfim. Mas, enfim, deixando, né, esse pequeno trecho, né, que eu queria tecer esse comentário, a gente tem ali a situação do Master Chief que vai, né, pela primeira vez ali ter o contato com a Maquia, e agora eu lembrei o nome dela, a Maquia, que é, né, aquela garota que está junto dos Covenants, né, e que agora tá meio que fazendo um trabalho disfarçado, né, se fingindo de uma ex-prisioneira do Covenant, né, que foi ali sequestrada quando era criança e foi mantida por eles durante muitos anos em cativeiro e aí por alguma razão soltaram ela dessa vez, né. O Jon tá um pouco desconfiado, o que, né, faz todo sentido, afinal o Covenant não, aquele próprio soldado, né, antes do Master Chief entrar na cela, na cela, entre aspas, ele falou, ó, o Covenant não faz prisioneiros, ela com certeza tá trabalhando pra eles. E aí o Master Chief começa a conversar, né, com a Maquia, e ali a gente tem, né, pela primeira vez uma explicação também a respeito, né, da interação dos artefatos com os Forerunners, ela fala que eles dois são iguais, né, que eles podem interagir ali com o artefato e aí o Master Chief começa, né, a lembrar lá do, é, o Ref, né, do primeiro episódio falando essa mesma coisa pra ele, né, e ele fica ali, né, tem seus pensamentos ali conturbados. Ele vai, né, depois questionar, como eu mencionei anteriormente, vai questionar a Dra. Halsey a respeito do Projeto Spartan, né, e ali a gente vê, né, claramente a mesma história, né, que a gente tem na série original, né, na linha do tempo original dos jogos e quadrinhos e fios e livros, né, que é, eles foram raptados, substituídos por clones Flash, e ali, né, foram manipulados a acreditarem que estão lutando uma batalha a favor da humanidade e tudo mais, com, né, a adição, diferentemente dos jogos, com a adição da questão da supressão das memórias, né, das emoções, tal, né, coisas a mais ali, mais incrementadas no Projeto Spartan da série de TV. E ali a gente vê, né, também, que por detrás de todo aquele questionamento, tá acontecendo uma manipulação política por conta da Parangoski. É Parangoski, eu acho que é assim que pronuncia, cara. É Parangoski, não sei. que é o fato de que a UNSC não tá mais, né, tão infeliz com o que tá acontecendo com o programa Spartan, eles acabaram de perder o artefato, e eles estão questionando, né, de quem é a culpa do porquê isso tá acontecendo. E, obviamente, a Almirante, né, ela tá manipulando tudo pra fazer a doutora Halsey sair do caminho dela, né. Ela sabe, né, que a Halsey tem todos os registros do Projeto Spartan que incluem a participação dela, do Capitão Kiss, né, e de várias outras figuras importantes no Projeto Spartan, mas ela manipula ali a situação, né, pra poder colocar ela como bode expiatório, né, de tudo, mas sem, né, sujar as mãos dela, pra que ela possa sair tranquilamente. Então, a gente vê, né, durante o episódio que a doutora Halsey vai ser expulsa de Reach, né, ela saiu do quartel lá de Reach, né, ela vai ser colocada numa base em outro lugar, num outro laboratório, pra ela não parar com os experimentos dela, mas tá sendo jogado de escanteio, né. Assim, ela cai fora, o John tem a justiça dele, né, que ela fala, e os Spartans agora vão estar sobre a administração da Miranda Kiss, a filha dela, né, o que é algo que, cara, deixa ela bastante irritada, só o outro aí agora, deixa ela até bastante irritada ali, mas, da mesma forma que lá atrás a Halsey usou a Parangoski pra poder evoluir o Projeto Spartan e ter autorização, da mesma forma agora a Parangoski usa a Halsey pra poder manter, né, as coisas do jeito que estão, com exceção da expulsão dela da sessão 3 ali, né. Eu acredito que eles... Eles não mencionaram o nome Ione, né, o Escritório de Inteligência Naval, mas eu acho que eles mencionaram a sessão 3, não sei se é isso daí, mas parece bastante, né. Continuando, né. Ah, um detalhe, a gente não tem nada da Conrad nesse episódio. O que será que eles estão guardando aí? Será que o próximo episódio, então, vai ser só focado nela? Meu Deus do céu! Tomara que se for focado nela, que desenvolva essa história aí, né, porque nesse episódio a gente não teve nada da Conrad, só uma visão dela, né, que o Master Chief vê ali no momento que ele tá escaneando, mas, enfim, a gente não teve nada da Conrad nesse episódio. E aí a gente passa, né, vai passando ali o episódio, a gente vê que a Maki, né, ela tá querendo falar muito com o Master Chief, né, tá querendo ali conversar com ele, né, ela meio que tenta jogar. A gente sabe que ela tá manipulando tudo, porque o que ela quer saber de fato é onde tá a pedra angular, pra ela poder avisar pros Covenants, invadirem o Reach e pegarem a pedra, né. E você vê que ela tá ali naquela, né, tentando manipular o jogo pra poder, né, conseguir a localização da pedra, que ela não sabe. Ela é uma... Apesar de estar sendo mantida ali em segurança, ela também é meio que uma prisioneira, porque ninguém tá acreditando nela. Ela fala onde é que tá possivelmente a localização da pedra, eles jogam todos os sensores e radares direto pro local, só que eles, né, o Capitão Kiss até fala depois pra Parangoski que eles não tão encontrando nada, né, não tão vendo nada. E aí o próprio Master Chief vai ali indagar ela de novo, né, e continua essa mesma discussão, né, ela fala, olha, você é igual a mim, né, o artefato ele começa mostrando coisas bonitas, depois vai mostrando coisas terríveis, e aí até que você se entrega pra ele e ele vai te deixar bem, né, você precisa se entregar pra ação, pra depois a pedra virar a sua serva, né, ela meio que usa esse joguete de palavras. Claro, tá sempre ali manipulando o John pra ela poder ganhar a confiança dele, né, e esse é o objetivo dela. Enfim, a outra parte, outro núcleo de história desse episódio, né, o John também conta pra Kai, 125, né, ela que sobreviveu, no último episódio a gente ficou naquela dúvida se ela tinha sobrevido ou não, mas ela sobreviveu, e ele fala pra ela, né, ele conta pra ela tudo o que a House disse pra ele a respeito de que o que é o Projeto Spartan, né, do que aconteceu, que eles foram sequestrados e tudo mais, e aí a gente vê, né, ela ali, ah, você vai contar pro Vannack, né, pra Riz, acho que é o Riz o nome da outra Spartan lá, mas aí ele fala, no momento certo, primeiro eu quero que você fique bem, que eu vou precisar de você futuramente. A gente vê que a história, ela tá começando a já preparar terreno pros episódios finais, né, a gente agora vai ter mais três episódios, ainda não se tem uma definição clara de onde vai essa história, né, pra onde vai essa história, mas uma coisa é certa, muito provavelmente nós iremos ver um Halo. e por que, Mestre, você tá falando isso? Porque o Master Chief, né, depois de conversar ali com a Miranda, né, ela que começou a fazer uns testes, e viu que, de fato, tanto o Master Chief quanto a Maquis são dois em um bilhão, né, eles têm ali um mesmo tipo de proteína, alguma coisa no cérebro ali, né, uma célula diferente dos demais, e que só eles têm, o que explica, né, possivelmente o fato deles terem conexão com os artefatos Forerunners, provavelmente deve ser a tal das guias, né, que foram adaptadas pra série de TV dessa forma, e aí eles dois, não, vamos fazer os testes aqui então, o Master Chief, então, ele vai se entregar, né, igual a Maquis falou, ele se entrega ali a pedra angular pra poder, né, entender de fato o que é esse artefato e tudo mais e tal, e aí a gente vê que no mesmo momento que o Master Chief entra em contato com a pedra, a Maquis também começa a ter, né, as mesmas convulsões, a mesma arritmia que o próprio Master Chief, tanto que a House, né, que agora não tá mais no laboratório, mas a Cortana conseguiu entrar em contato com ela, ela mostrando os dados ali, os batimentos cardíacos, tanto do John, quanto da prisioneira dos Covenants, né, que é como ela chama, os resultados são os mesmos, né, a frequência, cardíaca, a arritmia, é tudo igual, é tudo igual, é pulsação, tudo igual, então, ela vê que, né, que os dois estão conectados de alguma forma, e realmente estão, porque no momento que o John passa por toda, né, a parte ruim do contato com o artefato, ele abre os olhos e ele não tá mais em Reach, ele tá num local diferente, ele olha pra Maquis, ele vai se aproximando dela, e ele percebe, né, que eles estão numa estrutura em formato de anel, você vê no horizonte, finalmente, o Halo apareceu nessa série, né, demorou só seis episódios, eu achava, inclusive, que o Halo ia ser mostrado, né, se fosse ser mostrado, só seria no último episódio, pra deixar um gancho pra segunda temporada, mas não, eles mostraram o Halo ali, e eu gritei o meu maior não, que eu já gritei na série, minha cachorrinha até assustou, quando eu vi o Master Chief botando a mão ali perto da Maqui, eu já falei, não, velho, não faz esses dois se beijar não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eles só são conectados com o artefato, pelo amor de Jesus, mas eu vi até umas pessoas, né, colocando algumas teorias, que poderiam explicar, né, por que que o John e a Maqui tem essa conexão, tanto com os artefatos, quanto entre eles dois e tal, que eu não sei necessariamente se a série de TV vai abordar isso, porque eu acho que ficaria bem complexo, mas tem gente que tá falando aí que as geias, né, que o Master Chief e a Maqui tem seriam respectivamente do Didact e da Library, que no universo dos jogos, né, e agora abrindo um parênteses aqui bem grande pra poder explicar, Didact e a Library era um casal, né, eles eram Forerunners, né, ele da classe dos guerreiros e ela dos trabalhadores de vida, que é a classe, a casta máxima de cientistas dentro do ecumênio, dos Forerunners, e nos jogos, né, eles são um casal que tem ali, né, o seu impacto, as vidas deles são bem impactadas com a questão do Halo, né, eu não vou me estender muito aqui, até porque se vocês quiserem, né, um detalhismo maior, tem os vídeos da história de Halo aí no canal, mas basicamente eles eram um casal, né, de dois Forerunners que trabalharam diretamente ou indiretamente na questão dos Halos, né, na repopulação das espécies pela galáxia, né, no caso da Librarian, no caso do Didact, ele guerreou, né, contra os Floods, né, deu aquela última, a guerra final entre os Forerunners contra o Flood, questão do Composer, né, ele reaparece em Halo 4 também, então, né, eu não vou detalhar muito aqui, basicamente o que a gente, pra essa teoria do que que pode ser o fato da conexão dos dois, do Master Chief, da Maqui, com os artefatos e entre eles também, né, é o fato de que provavelmente eles podem, né, possivelmente estariam com as guias tanto da Librarian, né, da Bibliotecária, quanto do Didact. É uma teoria bem, é um tipo assim, é um tiro muito arriscado, não sei se a série de TV vai adaptar a esse ponto, mas pode ser, seria uma boa explicação. A única coisa que eu não quero é que os dois, porra, viram um casal, mas isso aí não, tem nada a ver, tem nada a ver, eu pelo menos, né, particularmente. Mas, enfim, eu queria resumir bem o episódio, até porque, né, uma coisa que eu já falei pra vocês, eu não gosto de contar tudo, porque mesmo a pessoa vindo aqui assistir com spoilers, eu gosto que ela também tenha surpresas dentro do episódio. Então, eu pego só os trechos mais importantes e trago aqui condensado, né, pra vocês, e depois eu dou as minhas opiniões. Mas, basicamente, esse foi um episódio, né, que, dos episódios que são pra desenvolver a história, eu acredito que esse foi o que mais, né, trouxe continuidade pro que tá acontecendo, né, tanto a questão da Maqui, né, o que ela tá fazendo ali dentro de Reach, manipulando o Master Chief pra poder ter acesso a pedra angular, né, falando todas aquelas coisas, sendo, tentando, né, ganhar a confiança do John, o próprio Master Chief encarando de frente a doutora Halsey e sabendo de fato como foi o projeto Spartan, a questão dela ter sido expulsa, né, tipo assim, ela foi retirada da área de operações, ela vai embora, em pés ou não, a questão também da Kai, né, a gente viu que ela tá viva, e provavelmente ela deve contar pros outros Spartans o que que foi o projeto em si e a própria questão da conexão do John com o artefato e finalmente, né, a gente vê, vê pela primeira vez uma estrutura, né, uma instalação Halo na série de TV de Halo. Então, eu acho que desses episódios, né, que servem pra avançar a narrativa, esse foi um dos que mais avançaram, se não, o que mais avançou, né, e agora a gente tá começando, né, a chegar na reta final da série. Faltam apenas mais três episódios, a gente sabe que a segunda temporada já tá engatilhada, né, já estão começando a escrever roteiro e tudo mais, então tá na hora de começar já a fechar as amarras pro season finale, né, pro episódio nove, a gente ainda tem mais três episódios, eu tô gostando demais da série, esse foi um episódio muito bom, né, serviu pra desenvolver bastante a evoluir os personagens, né, sair do ponto A pro ponto B, uns cachorros latinhos no fundo, mas enfim, desenvolveu bastante a história, né, desses personagens e tá começando, tá começando a amarrar, talvez a gente vá ver, né, como eu havia predito, a gente deva ver de fato uma instalação relu no final da série, né, eles chegando lá, ou quem sabe já no próximo episódio, né, porque em tese eles poderiam, né, por estarem dentro daquela projeção da instalação, sei lá, vai que eles conseguem saber, não, o Halo tá aqui, né, mas enfim, a gente tem que esperar os próximos episódios aí, mas o fato é que tá começando a desenrolar pro final, faltam mais três episódios pra série terminar, com certeza a gente vai ver mais da manipulação da Maquis, né, pra ganhar a confiança do John, o John sem entender nada também, será que talvez possa vir um twist aí, talvez da mesma da Maquis se arrepender do que ela tá fazendo, eu não sei, cara, eu não sei, esse sexto episódio deixou muito em aberto as possibilidades sobre o que vai acontecer com os personagens, né, eu já queria ver o episódio 7, porque com certeza vai ser o início do desfecho, né, o episódio 6 foi a preparação pro desfecho e o episódio 7 deve ser o início do desfecho, mas em todo caso eu tô curtindo muito a série, de novo, a única coisa que realmente, né, pela primeira vez me incomodou é o fato do Master Chief não ter certas consequências pra certas ações, pô, ele quase matou a Dra. House ali, né, tinha que ter alguma coisa, alguma punição, alguma restrição, mas talvez seja eu, né, meu prospecto militar falando mais alto, eu não sei, eu não sei, mas me incomodou um pouquinho, me incomodou um pouquinho, mas fora isso, é um episódio muito bom, serviu, né, pra, de novo, é o episódio que mais desenvolveu a história ali, né, levado o ponto A pro ponto B, às vezes até mesmo o ponto C, mas eu tô curtindo bastante, faltam mais três episódios pra série terminar, e eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo, com certeza vai ser de novo a série mais vista da última semana no Paramount Plus, porque tá muito boa, tá muito boa, a história tá muito cativante, os personagens, né, vamos ver o que é que vai acontecer no episódio 7, a gente não viu a Quan Ha nesse episódio, o que não é estranho, mas eu tô curioso pra entender por que que eles não mostraram nada dela nesse episódio em si, né, pegaram ele somente pra desenvolver ali o núcleo Master Chief, Maqui, os Spartans, né, só a parte da UNSC ali, Madrigal ficou de fora nesse episódio, talvez, e aí é um alerta que eu já botei na minha cabeça, talvez seja porque o próximo episódio vai ser focado só nela, né, vai ser focado só na Quan Ha e em todas as situações ali em Madrigal, junto com Soarin e tudo mais, vamos ver o que que vai acontecer nos próximos e últimos três episódios da série de Halo. Mas é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje acredito que tenha sido até um pouco mais rápido, né, mas enfim, se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Halo Brasil caso ainda não seja inscrito e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comentem aqui embaixo o que que vocês acharam dos sextos episódios da série de TV de Halo, Master Chief, eu gostei, eu adorei, eu achei uma merda, a série tá horrível, a série tá maravilhosa, escrevam aí nos comentários o que que vocês acham, o que que vocês acharam, né, do sexto episódio da série de Halo e da série como um geral. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço, mestre, e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto